Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Este vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Um conglomerado de notícias em um só lugar, com Bundesliga e Campeonato Francês de graça pra você assistir. Basta baixar no link que está fixado aqui, primeiro link na descrição. E não se esqueça o seguinte, este jogador pode ir de graça pra você assistir lá no OneFootball. Porque eu vou fazer 100% gratuito, tá? Eu vou falar aqui que ele pode ir lá, você vai ver um francêsão. Sim. Pois é, vamos lá. Falar do Messi indo para o Paris Saint-Germain é corriqueiro. E muita gente fica falando, ah, é fake news, ah, ele vai lá, é fake news. Deve dar outro de uma janela, teve tudo aquele embrólico, Bartomeu, Messi, os enroscos com todo mundo lá. O Messi tá insatisfeito. Pois é, e vamos separar tudo por partes. A France Football. A France Football, que entrega a bola de ouro, tá? Então você tá dando o crédito aqui. É uma baita de uma revista. É, pois é. Com credibilidade e tudo, não é? Tipo um jornal qualquer. A France Football, meses atrás, fez uma matéria também falando dos problemas do Griezmann dentro do Barcelona. Inclusive com o Messi, tá? Isso. Eu acho que esses problemas se amenizaram. Os dois começaram a jogar bem juntos, etc. Vai ter um vídeo também só do Suárez aqui. Mas enfim, a France Football agora fez um vídeo falando da cartada, da carta Neymar. Carta Neymar para trazer o Messi para o Paris Saint-Germain. E se meter a capa, né? O Messi com a camisa do PSG mesmo. Pois é. Quer dizer que vai acontecer? Não. Mas quer dizer que é uma possibilidade muito forte de acontecer. E a gente vai explicar. O que aconteceu? O Barcelona vai ter eleição de ser presidente agora em março. Também o Barcelona vai enfrentar justamente o Paris Saint-Germain na sua etapa de final da Liga dos Campeões. Independente do resultado, o Paris Saint-Germain vai atrás do Messi para tentar contratá-lo. O que pode acontecer para o Messi ficar no Barcelona? Depende de quem vencer a eleição para presidente do Barcelona. E de qual proposta o Barcelona vai fazer para o Messi. E o que gestão o Barcelona vai ter para a situação de todos esses vazamentos de informações que tiveram com relação ao Messi. O contrato de 55 milhões de euros. Quem não sabe o que a gente está falando, semana passada vazou no jornal que o Messi em 3 anos fizeram um acordo de meio bilhão de euros. Meio bilhão? Mais 50 milhões. Meio bilhão. E só para o detalhe, é o vídeo aqui. O Messi faliu o Barcelona? É esse vídeo que a gente fez e explica esse contrato. Resumindo, é o conjunto da obra, neste vídeo aí a gente fala que o Messi recebe só de salário no Barcelona, mais ou menos 140 milhões de euros por ano. É muita coisa. É o que a gente está falando. Dá 4 Cristiano Ronaldo por ano. Valeu muito mais a pena ter 4 Cristiano Ronaldo que um Messi só. É, foi o que a gente falou, você acha que o Messi é um dos maiores da história, é merecedor, tudo. Mas vale 4 Cristiano Ronaldo de salário? Não é possível, cara. Com o dinheiro que você pega do Messi, você montaria um super time, né? Montaria um super time, assim como o Liverpool, assim como o Bayern de Munique, assim como outros times que inclusive estão vencendo as ligas dos campeões. E aí você gasta tudo isso num jogador e o resto do time fica capenga, né? E nem dá para te falar que o time do Barcelona é capenga com relação a nomes. Mas o salário fica um bagulho desproporcional. Fica muito desproporcional e a gente explicou, a gente entende todo o que a figura do Messi representa, o tamanho dele dentro do clube, é o maior jogador da história do clube, disparado, o maior artilheiro, o maior campeão. Então, lógico que tudo isso conta a favor de o Messi ter esse super contrato. Mas, para a realidade de hoje do futebol, mesmo assim, com tudo isso, não valeria a pena. Por quê? Precisa de um elenco. Não adianta você ter só o fera se o elenco não funciona também. E a gente sempre falou, desde a saída do Neymar, o elenco tem os seus pecados, os seus problemas e virou ainda mais focado em cima do que o Messi pode fazer. Antes, essa responsabilidade era muito dividida com o Xavi, com o Iniesta, com o Neymar, com o Suárez e com o Messi. Depois, saiu o Suárez, ou saiu o Xavi e ficou os quatro. Saiu o Neymar, ficou o três. Saiu o Iniesta, ficou o Messi e o Suárez. Saiu o Suárez. Saiu o Suárez e tem só o Messi. E a responsabilidade vem cada vez maior em cima dele e a idade também. Então, uma hora vai parar de gerar tanto. Por isso que eu não acho, pessoalmente, que vale a pena todo esse investimento se o elenco não condiz com a sua realidade de jogadores. Entendeu? Ponto. Isso é o Barcelona. O Paris Saint-Germain, o que ele quer? O Messi está em final de contrato, a gente já explicou aqui várias e várias vezes. Já sabe que ele não está feliz lá, que ele já queria ter saído antes, que o Bartomeu tinha prometido que ele poderia sair e depois, no final das contas, não deixou sair. Pois é. E usou o contrato ainda, né? Não espera que quando chegar a minha vida eu saia de graça dessa merda. E usou o contrato pra isso, né? Usou o contrato. Então, tem tudo isso ainda. O Paris Saint-Germain está em vias de renovar o contrato com o Neymar. É a principal coisa que o PSG está fazendo. Antes era o Mbappé. O Mbappé era o plano A. Com o comportamento melhor que o Neymar vem tendo e tal, que comentaria de BBB? Aqui, abre parênteses. Puta, ele é bom. Desliguei a TV. Mutei a TV. Foi na hora da Lumina. Eita, nóis, nóis. O Neymar é a gente como a gente. 4 horas da manhã, o cara está dormindo, vai treinar? Ainda bem que os caras treinam às 11 horas da manhã, né? Mas ele entra às 11 horas. Ele tem que acordar que horas para chegar às 11 horas? 10 horas e 40 horas. Deve ser do lado. Será que é do lado? Porra, eu ia ser pertinho. Ah, não deve morar pertinho. 6 horas de sono, Neymar? Tá bom, Neymar. É isso aí. Tá certo. Mas enfim, os caras treinam às 2 horas e voltam a dormir, rapaz. Então vai ter isso também, né? Ele falou que estava frio hoje de manhã, ele acordou. Ele falou que estava muito frio. Não aguenta nada. Neymar está da hora. Mas enfim, sempre foi o plano A renovar o contrato do Mbappé. Mas o contrato do Mbappé está mais perto de acabar do que o do Neymar. Então, o comportamento do Neymar, a dedicação dele, a gente está vendo, né? O futebol que ele está apresentando. É uma melhorada. Virou o plano A. Problemático. Voltou a ser o plano A. Usando esse trunfo do Neymar, de renovar com o Neymar, o PSG vai usar esse trunfo para ir atrás do Messi. Porque recentemente, o Neymar em entrevista, elogiando inclusive, falando que ia ficar no PSG, que o sonho dele era jogar mais uma vez ao lado do Messi. E vocês lembram que o Messi também do Barcelona, temporadas atrás, ficava pedindo, traz o Neymar de volta, que ele é importante para a gente conquistar títulos. Então, tem uma amizade muito grande entre os dois. Então é muito importante nessa hora de fechar o Neymar. Carô, chega aí, meu, que é da hora. Tem croissant. Tem rato na Torre Inferno. Tem. É gostoso? Vem pra cá, vai ganhar dinheiro pra caramba, meu. Meu irmão, quando foi pra França, ele falou que viu bastante rato. Ah, deve ter. Mas nas padarias ele não viu, não. Ah, tem uns vídeos na internet que os caras estão... Ah, mas não é por isso em todo lugar. Acontece, às vezes acontece. Você já viu em algum lugar aqui de São Paulo uma pizza com rato em cima? Não. Então. Pizza não. Em lugar top, não em qualquer lugar aí. Sim. Você nunca vê. É, é verdade. Mas enfim, e aí esse seria o trunfo. E segundo a matéria da France Football, o cara do time continuaria sendo o Neymar, tá? Por mais que a proposta do Paris Saint-Germain para o Messi gire em torno de 75 milhões de euros por ano de salário. O Leonardo prevê que vai ter que gastar aproximadamente isso aí por temporada pro Messi não jogar com o resto. Seria pelo menos duas ou três temporadas de Messi no Paris Saint-Germain. É um salário duas vezes mais. O Neymar também. É um salário duas vezes maior que o Neymar. Mas, dentro de um contexto Paris Saint-Germain, que é dinheiro infinito, que é clapalso do tempo inteiro. Mas e o fair play financeiro. Até o Barcelona talvez tenha problemas com o fair play financeiro, porque todo mundo achava que ele ganhava de uns 40, 50. E aí chega o triplo disso. Pois é. Mas, dentro de um fair play financeiro, eu acho que o PSG consegue trabalhar melhor essas coisas de valores, hoje, disparado do que o Barcelona, tá? Porque o Barcelona vive crise financeira, que não é a realidade do Paris Saint-Germain, gente. A gente tem que entender. Nessa parte, Paris Saint-Germain, City, essas coisas, meu irmão, nada de braçado. O petróleo jorra pra cima, não é que você nem vê. Os caras limpam a bunda com papel higiênico de petróleo. Limpa. Entendeu? Então, é aquele da Mariana Ror Barbosa lá, aquele papel higiênico que escove. É. Entendeu? Com certeza. Então, é esse. Como que você sabe quando tá limpo o papel? Vai dizer, é marrom, Rafael. É marrom no preto, dá pra ver. Mas você comeu negresco, você já comeu três negresco. É verdade, é negresco. Você já comeu três óleos. Você caga, parece que é um carvão. É verdade. Você limpa assim o papel, agora você passou no carvão. É verdade, é verdade. Mas enfim, nem todo mundo come óleo todo dia. É. Mas, esse seria o trunfo. O Corman voltou a ficar pistola, porque estão fazendo, principalmente, revistas francesas, falando de uma eventual saída do Messi. Logo, próximo de uma oitava de final entre os dois times, ele acha sujeira. Eu também acho. Nesse ponto, eu concordo com o Corman. Porque, cara, deixa passar o jogo. Entendeu? Porque cria um desgaste da imagem do Messi. Mas, para o PSG, tanto faz. É bom dar essas pauladas, porque pode gerar no outro lado o que? O muito burburinho e tal, e enfraquecer na hora do jogo. Pode. Então, o PSG tá no lucro. Pois é. E, independente disso, o PSG vai fazer essa proposta. Se o Barcelona passa... Vai fazer do mesmo jeito. Vai fazer do mesmo jeito. Entendeu? Então, acho, acredito, que a gente está vendo os últimos momentos de Messi com a camisa do Barcelona. Eu sempre quis ver ele jogar em outro time. E seria muito legal mesmo ver ele jogando no PSG com o Neymar de novo. Cara, foi genial ver ele jogando juntos. Entendeu? Quem vai rodar nessa história, eu acho que vai ser o Icardi. Porque o Messi e o Icardi não se bica. Ninguém importa. É, então, ia rodar o Icardi. Vai comer mulher de outro país por aí. Mas assim, com o Messi e Neymar, pode ser o Chupo Moutinho mesmo. E o Mbappé falou que acho que vai ficar aí. É, e tem o Mousikin ainda, que é bom. Mousikin é bom. Então, assim, tem jogadores importantes. Eu quero ver. Gostaria de ver. Acredito que vai acontecer. Mas, isso tudo ainda tá na base da especulação. Não é nada concreto. Tá bom? Então, deixa sua opinião no comentário. Tem o City em cima ainda também. Tem o City em cima. O Projeto do City envolve mais coisa, Estados Unidos, MLS, etc. Mas eu acho que três anos de contrato, o Messi fazendo três anos de contrato, pra ele, com 34 anos, se não, um contrato até os 37, de boa, tá tranquilo. Então, deixa nos comentários aí pra onde vai Leonardo Messi. O que o Leandro vai fazer? Quer ver. Comente aí, tá bom? Faz o cocô, curta, pude compara, porque ele é muito importante. Nos vemos no próximo vídeo. Fica com Deus. Um abraço. Tchau.